Esse vídeo é feito pra ser rápido, tá? Então não vou fazer uma edição muito grande, você só vai ver aqui do lado algumas telinhas que eu quero mostrar pra vocês. Hoje o PayPal, o banco PayPal, disponibilizou R$50 para compras feitas com o PayPal. Então qualquer compra de R$50 ou mais ou menos, eu acho, não sei, feito com o PayPal, você simplesmente não paga esse valor. Se você comprar um produto de R$100, você tem R$50 de desconto. Se você comprar um produto de R$50, você tem R$50 de desconto. Então você paga um total de R$0 nesse produto. Eu acabei de comprar aqui o Gift Card de R$50 para o meu Nintendo Switch, que inclusive eu vou resgatar aqui alguns jogos hoje, eu vou pegar só jogo indie pra jogar e brincar. E você pode fazer o mesmo aí na sua casa, é só seguir o passo a passo. Todos os links estão na descrição desse vídeo, então eu acho que você deveria aproveitar, tá? Até porque isso é uma parada que não acontece com muita frequência, então... Ah, e não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e deixar o comentário aqui se você conseguiu resgatar o Gift Card. Valeu, tchau, tchau!